Ô, Novinha, a gente arrumou um cliente novo pro nosso negócio aí do romance presencial e com carro de som. É isso aí. Tira! Quem foi o tonto que caiu? Dona Carlota, amigo. Fui eu! É, na perda. Peraí. Que negócio de tonto? Não, 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 tonto que... Pode sair, que você já encheu o saco aqui, já deu o que tinha que dar na cena, vai. Pode vir, leva, leva, leva. Já, aí. Pô, vai embora, vai embora, vai embora, vai. Olha só, tonto que ela quis dizer, tonto de amor, de paixão, entendeu? Que caiu de quatro... Ui! Ui! Por quê? Provoca que eu gosto! Não, peraí, caiu de quatro pelas mensagens de Unir os Coração Apaixonado. Ah, tá bom. Agora vem cá, essa mensagem aí você vai mandar pra quem? É Linho! Mentira! Você não acredita! Se declarou pra mim, juro! Agora eu vou fazer essa coisa aí da mensagem daqui de vocês, porque eu quero, assim, uma coisa que seja discreta, entendeu? Tá, com carro de som é alto-falante discreta. Imagina quando ela quiser uma coisa pra lacrar. Ah! Ideia! Ideia! Fala de novo pra lacrar, fala de novo. Lacrar. Olha que voz! Mel, melodia! Lacrar. Ui, fala mais... Ai, lacrar. É ela que tem que fazer a gravação da minha mensagem. Eu? Pode ser aquela, hein? Isso nem orna comigo. Ah, a ordna assim, vai. Ô, 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 sayy, percussão. Pô, quebra essa nassá pra nós aí. Quebra? Eu quebro o quê? Eu quebro o quê? Eu کselmo inglé de quebrar alguma coisa? Só madama. Ó meu irmão. O que vou quebrar? Eu faço job. Mas pra isso, vou precisar disso aqui, ó. Pra molar um pouquinho minha guela. Tá certo? Então faz o seguinte aqui, você levou a cerveja, leva o copinho pra você, tá tudo certo, tudo fechado, né? Ó, a Keren vai gravar a mensagem, então nós vamos lá pra casa do Elinho pra gente soltar a mensagem presencial, vambora? Vambora, eu vou também. Vem, 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 vambora. Eu vou apresentar. Vai, manteiga, vai, manteiga. Vai, manteiga. E dessa vez você não escapa, não. Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo. Quem me fez sofrer. Aí, manteiguinha, a casa do gastrite é aqui, ó. Ô, Paulinho, por que que a rapaziada investe tanto chocolate pra namorada? É, porque satisfaz mesmo quando tá mole, entendeu? Se liga no Bluetooth, se liga no Bluetooth. Entendeu? Olha lá. Olha só. Ai, Elinho, suas mensagens fogosas me fizeram ver o quanto eu tô sendo uma pessoa difícil e ingrata contigo. Por isso, resolvi te dar uma chance. Mesmo não sendo plano de saúde, vou acabar com a sua carência. Eu quero o H, eu quero o E, eu quero o L, eu quero o I. É o quê? Depois? É, W, W. Dá, dá. Eu quero que vocês acabem com essa bagunça da porta da minha casa. Que som é essa aqui? Essa é a mensagem da dona Carlota. Você não quis o bico, nós estamos tendo que ralar, né? Bem que minhas amigas me avisaram. Elas me avisaram que saíram em boot, que saíram tratos, que isso não presta. Eu falei que ele podia ficar chateado. Ficar chateado por quê, rá? Qual o problema de uma pessoa receber mensagem? Quem é essa bandida que tu mandou mensagem, Gartrite? Ai, 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 ai. Deu ruim, hein? Entornou o caldo, eu não sabia que ela tava aí. Cachorro, foi ela que te mandou essa caixa cheia de bobão, é? Eu comi a metade. Tô bolada contigo. Ô, coração, olha. Miou pra nós. Estou vazando do nosso rolo. Ih, ai, ai, ai. Ih, amor, ô, 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 coração. Fala muito. Olha, olha, olha o que vocês fizeram. Vocês miaram o meu esquema, cara. E tem uma coisa, viu? Eu vou processar vocês por danos sentimentais. Calma, Elinho, relaxa. Nós não vamos deixar você se acabar na mão que nem colher de pedreiro. Se é que tu me entende, né, parceiro? Vamos trazer a Carlinha de volta pra você, irmão. Bora. Vamos embora, entra no carro aqui. Essas ducas largas. Menino, eu vou lhe falar uma coisa, viu? Se eu não te conhecesse há muito tempo, eu diria até que o senhor se parece com uma dessas celebridades aí do BBB, Big Brother Brasil. Salve-se quem puder. É, olha a cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos fazer a Carlinha? Ei, pá, você vai ser a Carlinha? Tá, eu sou a Carlinha. Não, mas peraí, tu tem que fazer com... total, assim, né, com a desenvoltura. Tem que se insinuir a estar todinho com a voz, fazer a voz dela, parceiro. Oi, eu sou a Carlinha. Tá tudo acabado entre nós. Não, isso não vai dar certo, não. Paulinho! Vim saber da minha grana, porque fui eu que costurei um monte de roupa, doei a minha voz aveludada, e aí? Cadê o faz-me rir? É o que tu falou agora, tu entrou de repente assim, falando de voz aveludada, lembrei de uma parada aqui, não sei se tu vai concordar. Ô, Elenho, se a Kelly Percussão fazesse o papel de atriz, tu conseguir ensaiar direitinho? Ah, com a dona Kelly, até que eu consigo abrir o meu coração. e eu abro a tua testa. Opa, o que é isso? Dá em cima da minha mão. O que eu vou fazer? Calma, parceiro, calma. É o único jeito, entendeu? Vamos ensaiar. Elenho Gacete, vai que a Kelly Percussão é tua, irmão. Devagar. Tá ok. Vai. Isso, vai, 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 vai. Carlinha, meu amor, eu sou louco por você. Eu adoro ouvir o som do seu... bobozão. Ah, então é isso. Ih, encerrou. Ô, Gartrite. Tá me traindo com essa senhora aí? Essa é o quê? Essa senhora. Senhora é o seu passado. O quê? Senhora é a digníssima sua mãe. Mas o que é isso? Ô, amor, amor, isso aí era só uma preliminar, amor. Que sacanagem é essa? Ô, senhorita, senhorita, essa aqui é Kelly, minha namorida. Tá? Você tá lembrando de mim, não? Tô, tarado. Fica aí ridículo o vestido com essa roupinha de anjinho aí, mas tá de boa. Do outro, tá mole pra tua mulher, não tá à frente. Não. Xê, menina, não pra isso. Chamou de corno e mal vestido no mesmo tomo. Por quê? Ó, achei você, meu amor. Agora deu merda, hein? Ai, que alegria. Eu tava... Eu tava o dia inteiro atrás de você. Eu vou te matar. Ai, peraí, peraí, peraí. Ai, peraí, 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 peraí. Ai, peraí, 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 peraí. Ai, peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. E a mensagem fogosa que você me mandou de manhã? O quê? Quem é essa aí? Tá catando ela também? Tá fazendo agora... Tá fazendo o quê? Um bacanal geriátrico aqui? Eu não aguento mais, não. Caramba. Ô, Kellen. Kellen Kellen. Você é aí, meu teguinho? Tá, já entendi. Particular aqui, que eu e ela sozinha aqui. Você é uma talarica, é? Ui, credo, não sei nem o que é isso. Vai que isso pega. Sabe por que disso? Porque tudo que é homem aqui é boy lixo. Mas eu sei como é que a gente pode dar esse troco. Como? É o seguinte, com a minha nova ideia, minha nova empresa que eu vou abrir agora, tá entregando mensagens de ódio à Telesculacho. É Telesculacho? Telesculacho. É o seguinte, tu tem qualquer bronca, qualquer xingamento, desaforo, praga, nós mandamos via alto-falante em domicília. É, afata o venéreo. Ih, perdi o bordão. Aí, gostei. Tá saindo pra base de quanto, Silvio? É bronca especial, sai por qualquer 300 reais. Ah, bronca ouro!